Esse é um tanque de combustível Harley Davidson Sport 0883, só que ele é de uma versão mais antiga, ele é um pouco menor e ele é todinho feito em fibra de vidro com uma resina que resiste a combustível, a capacidade dele é de 7 litros e ele tem um peso vazio de 2 kg, já vai completo com tampa de combustível cromada e também com torneira de combustível já prontinha para ser usado e é adaptável em qualquer moto, para quem quer customizar ele já vai prontinho. Fala aí galera, novidade aí ó, da senhora Ivanende, colocado o tanque de 883 dela cara, aí ó, instalado o tanque da 883 na Mirage, vou mostrar os detalhes, acabei de pegar ela, o tanquezinho da 883 aí, com a pintura personalizada, feita pelo Tool aí, ficou show de bola cara, show de bola, show de bola, vou mostrar os detalhes aí para vocês ó, tanquezinho fininho, tanque feito em fibra aí, trabalho sensacional no Tool cara, ô cara que trabalha bem velho, show de bola, pintura personalizada, tá perfeita cara, sou de bola, pra falar a verdade pra você, me surpreendeu pra caramba, me surpreendeu demais essa pintura que ele fez aí cara, eu curti pra caramba, é o tanque da 883, essa daí é da 883 mais antiga, essa aí é da 883 um pouco mais antiga, ele cabe 7 litros aí, né, mas não tem uma grande autonomia, mas a gente vai se virando aí durante as viagens, eu acho bacana pra caramba, vou mostrar os detalhes pra vocês, suportezinho aí ó, feito, esse paracus aí, eu vou colocar alguma customizaçãozinha nele aí, fazer alguma coisinha nele, tá, então foi feito esse suportezinho aqui, e aqui outro suportezinho vindo da chapa de baixo, né, pra prender ele aqui, cara, trabalho espetacular, curti pra caramba, e aprecie aí o tanquezinho aí da outra 3, a Mirage 270, beleza galera, vídeozinho curto, mas pra mostrar o tanque mesmo, abraço galera, valeu, vai curtir. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.